Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Souza Pinturas e o seu canal do Efeitos. Galera, o vídeo de hoje é como fazer efeito marmorado estilo estu-brasileiro. Quer aprender como fazer esse efeito aqui, nessa tonalidade, nessa cor aqui, aprender todos os macetes da pigmentação da massa até o polimento final? Então segue o vídeo aí que eu vou passar informações importantes para você que deseja aprender. Bora o vídeo! Bom pessoal, para nós chegar nessa tonalidade aqui, desse marrom, eu vou mostrar para vocês aí, se você quiser fazer nessa tonalidade aqui, dá para fazer em várias cores. Bom, eu vou utilizar aqui a massa para efeitos da Subinil. Essa parede aqui tem mais ou menos 2,5 metros quadrados, 2 a 3. Lembrando pessoal, para fazer um efeito marmorado, a palha tem que já estar emmaçada e pintada. No caso aqui, ela já está emmaçada e pintada de branco. Foi colocada as fitas. Se eu fosse fazer na parede aqui toda, eu faria o mesmo processo colocando a fita no canto. A fita que eu uso é essa fita crepe, é uma fita imobiliária azul, melhor do que aquela fita comum, certo? Massa para efeitos da Subinil, pode ser também de outras marcas, tem Ciacol, tem Semicol, tem Coral, tem Cheruinas, tem muitas marcas no mercado hoje em dia. E o mais importante para vocês, eu vou mostrar como fazer essa cor aqui. Para fazer essa cor eu vou usar o preto, é o menos que eu uso, o marrom avermelhado, certo? O marrom óxido e o marrom amadeirado. São dois marrons e um preto para chegar nessa tonalidade aqui, certo? Então vamos lá fazer a cor. Eu vou prestar mais ou menos de entre um quilo e um quilo e meio. Quando você for fazer aí, sempre já faça sobrando para que você não corra o risco de faltar, né? E aí a cor, quando é feita manual, você não vai colocar a mesma quantidade, sempre vai dar uma diferença. Então pegamos aqui a massa. E aí? Peguei bastante massa aqui já para sobrar mesmo, tá? Um quilo e meio de massa mais ou menos. Então vamos lá pessoal, pigmentação. Eu vou usar um pouco de cera, cera incoloro, né? De carnaúba, cera inglesa, líquida. Se não quiser usar, não usa. Eu só uso para ajudar no desempenamento. Ela vai melhorar o desempenho da massa. E também no brilho. Bom, primeiro eu vou colocar um vidro. Um grito de corante normal, que é o corante puxado para o amadeirado. Então vamos colocar ele todo. Vai bastante corante, tá? Mais ou menos aqui tem um quilo e meio de massa. Vou colocar o marrom, a vermelhado. Não vou colocar ele todo. Vou colocar mais ou menos 40%. Bom, aqui deu. Se precisar eu coloco mais. E o preto? Vou colocar mais ou menos aqui, equivalente a umas 30, 40 gotas mais ou menos. Agora eu vou mexer e depois eu vou regulando a tonalidade. Eu tenho aqui ela pronta, ó. Eu quero chegar ao próximo a esse aqui, ó. Bom pessoal, feita aí a cor. Está mais ou menos próxima. Como eu falei, quando é feito assim manual, ela sempre vai dar uma diferença assim. Então, para fazer essa cor aqui, eu usei quase um corante desse aqui todo. Usei um desse daqui, mais um pouquinho. E o preto eu usei quase que a metade. Para fazer essa tonalidade aqui, mais ou menos um quilo e meio de massa. Eu vou acrescentar um pouquinho de cera. Não é obrigatório, tá? Só um pouquinho, ó. Deu. Bom pessoal, então está pronta a cor. Parei, está pronta a fita colocada. Eu vou mostrar tanto a primeira, quanto a segunda e a terceira de mão, certo? O nome dessa cor que eu coloquei é marrom absoluto. Então, olha, ficou nessa textura aqui, ó. Se trabalha com pouca massa. Desemperadeira para efeitos da tigre. Ela está perfeitamente lisa, sem nenhum dente. Vamos utilizar também espátula de nozes. Primeira de mão, pessoal. Não precisa trabalhar a parte dos desenhos. Mas se você quiser já fazer isso, esses desenhos que ficam aqui, a massa proporciona ele. Mas ele proporciona quando você faz os movimentos. Então, eu vou começar aqui a aplicar. Trabalha com um pouquinho a massa. Já leva e pronto. Como assim? Esticou. Isso aqui não é uma massa currindo, é uma massa clínica que você estica e depois vai arrumando. Não. Você já vai botando e arrumando. Primeiro, também, não precisa se preocupar. Mas se você quiser já levar para ir treinando, esses são os movimentos. Botou, tirou, soltou. Por um lado, por um lado, o outro. Movimentos mais próximos, desenhos mais aparentes. Movimento mais alongado, o desenho fica mais espaçado. Então, sempre levando assim, por etapa. A espera de secagem é mais ou menos 4 ou 5 horas. Aqui eu vou fazer a secagem com secador de cabelo ou com sobrador de terno, porque é uma varia de pequeno. Mas, naturalmente, se espera 4 ou 5 horas. Peguei um pouquinho de massa. A ferramenta não está suja ainda. Não secou tanta massa. Se trabalha com um pouquinho de massa. 50 gramas no máximo de massa. 30, 50 gramas de massa. Os cantinhos, quando é parede, eu faço com espátula. A parede está pintada de branco. A parede está pintada de branco. O ideal é que ela seja pintada na cor do efeito. Mas, aqui, ela vai cobrir tranquilamente as 3 demãos. O fundo. Não vai ter lixamento. Se for uma cor muito escura, é bom que você aplique uma demão de tinta clara para que não tenha o risco de dar 4 ou 5 demãos. Vai engrossar muito, vai gastar muito material. Olha só. Sempre vai sobrar o restante de massa. Esse restante, joga fora e faz a limpeza da ferramenta. Eu fiz mais ou menos ali, meio metro, quase um metro. E já estou fazendo a limpeza da ferramenta. Por que eu faço isso? Se você manter a ferramenta suja, você vai riscar muito o seu trabalho. Então, mantém a ferramenta limpa. Quanto mais cuidado, melhor vai ficar o trabalho. Sousa, quanto que eu cobro por um metro no trabalho desse daí? Pessoal, de 100 a 120 reais que eu cobro. Apenas a mão de obra. Com o material daí, eu vou fazer o lançamento do material e passar para o cliente. Já foi feita a primeira demão. Já está seca a parede, naturalmente, 4 a 5 horas. Agora vamos à segunda demão. Lembrando que esse efeito dá um efeito totalmente sem lixamento. Ele é um estudo brasileiro. Então, vamos à segunda demão. A partir da segunda demão, a gente já entra com a laminação. Eu vou deixando secar e faço uma pré-laminação para fazer a terceira demão. Então, a segunda demão é mais ou menos igual. Quanto mais movimento você fizer, mais manchado vai ficar. Movimentos próximos. vai produzir mais desenhos. Terminada aí a segunda demão, feita a secagem, como eu falei naturalmente, sempre entre 4 e 5 horas. Eu vou fazer o primeiro laminação. Na verdade, eu chamo pré-laminação, que é para fechar os polos e baixar as rebarbas e já abrir um certo brilho. A laminação, você vai utilizar a desempenadeira 3 vezes. E tu vai fazer isso aqui, olha. Ela vai vir uma sujeirinha na espada, na desempenadeira, né? Então, tu mantém a limpa e a ferramenta. começa suave. E aí, no dia seguinte, a gente vai aplicar a terceira demão. Ela vai baixar as rebarbas, as rebarbas, os releiros, para que nós aplicar a terceira demão ou melhor. E assim, tu já vai agregando brilho e também não vai ficar ressalto, não vai ficar relevo na massa. E não vai perder o aspecto de rujo. Se você quiser deixar natural, vai ficar um efeito de cimento queimado na cor marrom. Se você gostar dessa forma aqui, pode deixar. Não precisa aplicar nada. Isso na área inteira, né? E aí, como a gente quer um efeito armorado estúpido, a gente faz a parte da laminação. Então, vai começar assim, O meu reflito aqui não é deixar um vidro, né? mais fechar os portos e baixar também as rebarbas. Então, aí, a pré-laminação, já viu um certo brilho, mas, como eu falei, é para baixar o remeco, ele ficar liso. Essa terceira demão é um pouco mais diferente, ela é um pouco mais raspada e se você quiser já vir fazendo a laminação, você pode fazer. Eu vou aplicar a terceira demão e logo após, essa massa secar, eu já venho fazendo a laminação. Então, funciona diferente as três demãos. Então, camada mais fina, vamos trabalhar com menos massa. Então, vamos lá. Ó, bem mais raspada, por isso que é bom que você faça a laminação, porque ela vai fechar os poros e ela vai puxar menos, né? Então, essa demão era só para acertar e produzir mais desenho e deixar mais liso, né? Um pouquinho mais do poço, ela vai render mais, ela vai deixar mais liso, ela vai só consertar. só para acertar. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, finalizada a terceira demão, eu já vou voltar com a laminação. Eu vou fazer essa laminação em dois processos. Primeiro, quando ela está secando e depois de seco. Por que eu faço isso? Eu não expliquei. É para que eu consiga deixar mais rebaixadas as rebaras e deixar mais liso e ganhar mais brilho. Então, eu aproveito quando ela está secando, faço uma laminação, mas não forço tanto para não rasgar a massa e aí, depois de seco, eu faço mais uma laminação, aí aplico a cera e faço o polimento. Então, vamos lá. a laminação. Boa, a laminação pode ser de lá para cá ou daqui para lá, né? Vai depender do lado que você trabalha. Então, mantenha um pano úmido na mão e aí começa suave, tá? Vai suave. Pode ser com uma mão só ou com as duas. Suave para não rasgar a massa. E sempre aqui, ó, limpando, que vem o sujeito da massa, né? aqui você já vai conseguir espelhar muito bem o sujeito. Começa a empagar. Depois a gente vai aumentando a pressão. Pessoal, pessoal, aqui eu já estou botando um pouco mais de força, tá? A massa já está secando mais, então ela permite que eu aperte mais. é uma coisa de 30% mais, né? De 20% a 30%. Olha o sujeito que está ficando. E depois disso, depois da massa seca, eu vou fazer mais uma limitação antes de aplicar a seca. Olha o vidro que está ficando, né? Com a técnica de estupro brasileiro, que é totalmente sem lixamento. Vai ficar todos esses desenhos, mas ao mesmo tempo você passa a mão e não sente ele ardenhando. Ele vai estar com o relevo mais liso. Essa é apenas uma técnica, tá? Então, estou ensinando para vocês uma forma de trabalhar, mas tem diversas. Então, depois dessa daqui, vamos aguardar as secas e aí eu entro com a laminação final e aplicação sem bolhamento. Como eu mostrei para vocês a laminação enquanto a massa estava molhada, agora a massa já está bem seca. deu um tempo de espera aí mais ou menos de 4, 5 horas. Eu vou fazer mais uma laminação para que fique mais espelhado. Olha só como é que está ficando aqui. Já ficou com todo esse brilho aqui, eu estou espelhado já. Só que eu quero deixar mais espelhado ainda, mais laminado. Aí eu vou aplicar a sede. Então, depois daquele processo com a massa molhada ainda, eu vou fazer mais uma laminação e eu vou mostrar para vocês a aplicação de sede polimento. Então, aqui, como eu falei, eu trabalho, eu começo baixo aqui 20 graus, às vezes vou levantando, até o 45. Aqui a massa já está bem seca, então eu não vou correr o risco de arrancar a massa. Um do risco que eu vou correr é de riscar ou bater a desempenadeira e estragar o trabalho. Então, eu tenho que trabalhar com cuidado também. Mas pode trabalhar com mais força. Ó. Bom, pessoal. Tá, eu. feito toda a parte de laminação. Essa forma aqui eu trabalho para deixar com esse brilho aqui, ó. Totalmente sem lixamento, apenas laminação. Olha o brilho que abriu o espelho. Olha nesse ângulo aqui, ó. O que eu quero dizer para você, ó. Com vitrificado, laminação, hidrolaminação, né, com a desempenadeira, compactação e laminação para deixar esse brilho aqui. Esse pedaço aqui eu levo mais ou menos para fazer uma laminação final, aí uns 15 minutos mais ou menos, tá? Então, esse é o processo. Depois disso, agora vamos aplicar a cera e fazer polimento. Beleza? Pessoal, agora vamos aplicar a cera. A cera eu aplico ela direto na desempenadeira, tá? Bem raspada. Que cera que eu uso? Cera incolor de carnaúba. Essa é da marca volumenal, mas existem outras marcas no mercado, tá? Então tem que ser cera incolor de carnaúba. Pode ser automotivo? Pode. Porém, ela tem que ser incolor de carnaúba. Bom, é um, não vai, é uma manga bem fina de cera, tá? O gasto é mínimo mesmo. Eu vou pegar essa quantia aqui, ó. provavelmente se não der, vai um pouquinho mais, tá? Mas é mínimo mesmo. Bem raspado. Posso passar numa estufa de agudão? Pode. Mas pode ficar excesso. Mas pode fazer, tá? Eu aplico a cera e aguardo mais ou menos uma hora e meia, duas horas para fazer o primeiro polimento. Então eu faço o primeiro polimento, reaplico a cera, aguardo mais umas duas horas e faço o polimento final. Eu vou aplicar a cera para vocês e vou mostrar o último polimento, beleza? Então eu vou fazer dois polimentos no intervalo de duas horas de secagem da cera. A aplicação assim, pessoal, ó. Um pouquinho, coloca e já tira, Lembrando que a cera, ela vai fechar a cor, tá? Ela vai, ó, fechar a cor. Ela vai modificar a tonalidade do efeito. Agora vamos ao último polimento. eu apliquei aquela da mão de cera, fiz o primeiro polimento, reapliquei e agora eu vou fazer o polimento final. Eu estou usando aqui uma politriz, Essa aqui é da Standard, essa aqui é uma boina dupla face da marca Sherwin's, né? O polimento, ele é geral, eu trabalho aqui na velocidade 6 e no final ali embaixo do 3 e 4 para dar aquele polimento bem suave e depois arrem as vidas para mostrar o resultado para vocês. só precisa forçar também, um peso de 10% de força no máximo. Bora lá! e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Olha o espelho que ficou Esse efeito Esse é o efeito Estuco brasileiro Marmorato sem bichamento Agora eu vou arrancar as fitas E mostrar aí sem as fitas pra vocês Se gostou do vídeo até aqui da aula Deixe o seu like e comente aí o que você achou, beleza? Se é novo, seja bem-vindo no canal E até o próximo vídeo Valeu, um forte abraço Sou da Pintura C Então pessoal, esse é o resultado final aí Olha que lindo Agora tirar das fitas Olha o acabamento que fica em os desenhos Vou passar a mão aqui Lise, mas ele dá um acabamento bem rústico Para quem gosta do manchado Bastante desenhos Olha desse ângulo aqui Olha a vitrificação que ficou esse efeito Como ele é uma cor neutra De frente Ele entrega pouco brilho, né? Mas lateralmente Olha só o vidro que fica Isso tudo Na laminação e polimento Aqui nós ensinamos como fazer a cor Como fazer o trabalho E mostramos todos os materiais Aqui não tem segredo Aqui tem conhecimento passado De uma forma gratuita Olha o brilho Olha a vitrificação que ficou lá Que top Vou deixar só com as imagens aí pra vocês Olha a vitrificação que fica Olha a vitrificação que fica Olha a vitrificação que fica E aí